Com o objetivo de reduzir o número de pacientes que aguardam na fila de espera da central de regulação, a Prefeitura de Aceara, por meio da Secretaria de Saúde, continua realizando consultas especializadas, um benefício para a população que precisa dos atendimentos. Eu fui bem atendida até que não demorou muito a sair a consulta e foi até rápido. E para mim foi ótimo o que eu estou precisando, então para mim foi bom demais. Dando continuidade nos nossos mutirões da saúde, das especialidades na saúde, hoje atendendo novamente a especialidade de otorrino, com 40 consultas para a população. E assim, a gente está conseguindo diminuir muito a nossa demanda. Essa especialidade, por exemplo, a gente conseguiu zerar a fila, agora a gente vai iniciar também algumas cirurgias. Hoje mesmo estive conversando com o doutor, o próprio doutor Igor, ele vai fazer umas cirurgias para nós aqui no Hospital Municipal. Então esse mês ainda a gente vai ser contemplado já com 10 cirurgias nessa área. Então para a gente é uma satisfação a gente poder estar atendendo melhor a população, diminuindo as demandas e melhorando a qualidade de saúde de todos. Governo Municipal de Jaciara, construindo uma nova história.